Pode parecer complicado, mas o sorteio dos grupos para a Copa do Mundo segue regras claras que existem para tentar manter o equilíbrio, ao mesmo tempo que garantem que a competição tenha bons confrontos do início ao fim. Para começar, os países são divididos em quatro potes diferentes, com oito equipes em cada um. O que determina quais seleções ficam em cada pote é a posição delas no ranking da FIFA. No primeiro pote são colocados os sete melhores times e o país sede. No segundo, do oitavo ao décimo quinto. E assim por diante até completar os 32 competidores. Dessa forma é sorteado o cabeça de chave e as outras três seleções que vão compor o grupo, uma de cada pote. No total são oito grupos nomeados de A a H, com quatro países cada. Eles jogam entre si. Times de uma mesma confederação não podem ficar no mesmo grupo, exceto os europeus que têm 13 vagas na competição. Seleções sorteadas, grupos decididos. É hora de se preparar para ficar entre os dois primeiros colocados, os únicos que podem avançar para a próxima fase.